A polícia civil já está atrás de um rapaz de 24 anos que teria cometido um crime bárbaro em três corações no sul de Minas. Ele é suspeito de matar a tiros um homem de 36 anos, só que o crime ainda foi pior. Depois de atirar contra a vítima, que morreu no local, o autor dos disparos ainda teria decepado a cabeça dela. Isso mesmo, o suspeito ainda cortou a cabeça da vítima. A motivação? Ainda investigada, mas a polícia civil já trabalha com a hipótese de um crime passional, já que a vítima estaria namorando com a ex do suspeito. Vamos ver a reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. Uma cena que parece ter sido tirada de um filme de terror. A cabeça de um homem praticamente exposta em cima do teto de um carro. Só que isso não é ficção e aconteceu em Três Corações, no sul de Minas. Era por volta das sete e meia da noite, quando a polícia militar foi chamada numa rua no bairro Parque Jussara. A informação era de que um homem tinha sido morto a tiros. Só que quando os militares chegaram nesse lugar, descobriram que o crime tinha sido ainda mais cruel. A vítima foi identificada, Rodrigo Florencio Maia, de 36 anos. Segundo a polícia, ele foi atingido por vários tiros e morreu na hora. Só que pelo jeito, o assassino queria uma vingança mais forte. Isso porque depois de matar Rodrigo, com tiros a queima-roupa, o suspeito ainda teve sangue frio para decapitar a vítima. E isso foi feito no mesmo lugar. A gente tem uma equipe de homicídios que fica de prontidão, a equipe deslocou para o local e lá foi constatado que o autor tinha efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima e tinha cortado a cabeça da vítima e colocado a cabeça dela em cima do carro da própria vítima. É um crime bárbaro, né? Foi um homicídio com requinte de crueldade. O suspeito já foi identificado. De acordo com a polícia, ele seria esse rapaz que tem 24 anos e que não teve a identidade informada. Nós estamos efetuando diligências para tentar encontrá-lo, mas ainda não conseguimos. Ele assassinou a vítima e fugiu. Investigações apontaram que o assassino seria ex da atual namorada do Rodrigo. Nós trabalhamos com a possibilidade de ser um crime profissional. A gente está ouvindo as testemunhas, vamos ouvir os familiares da namorada da vítima e aí sim definir a motivação. De acordo com a polícia, tanto a vítima quanto o autor teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Até o momento, o suspeito ainda não foi localizado e as investigações continuam.